Tem cara aqui Quebrou o filho dele Abra essa merda Abra essa merda Acho que tem inferno Não dá Eles tacaram fogo pra caralho Tô pegando fogo bicho Tô pegando fogo Eles me fizeram aqui o Eu dropei um burro Meu Eles fizeram um bagulho de nazista Pode subir sem medo? Pode, eles são ruins Ele vai me finalizar Cudei puta, mas eles são ruins Os dois tem estilo de roxo Mas são ruins Irmão esperto? Drovades, que isso? Irmão esperto pra caralho Cabe um pouco o drovades Hahahaha Não sei exatamente Nesse caso eu vou bater Nossa Mas que cagão velho Hahahaha Nossa mas você é muito cagão velho Hahahaha Ai não velho O cara tá ali ainda Hahahaha Hahahaha O outro é tipo que não cavalo Hahahaha 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 Meu Deus Hahahaha 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 Me revive no gás ai meu Dá pra reviver o primeiro Que? Mas fechou muito rápido Não o primeiro gás não Meu primeiro gás ai Meu essa Caralho Não vai dar tempo Tchau Tchau